Todos os alunos que estudam nas escolas estaduais de Goiás já receberam kits com materiais escolares e uniformes. A entrega este ano foi feita pelas regionais de educação. Na regional de Palmeiras de Goiás, que abrange também as cidades de Palminópolis, Paraúna, Jandaia, Indiara, Edeia, Cesarina, Varjão e Nazário, foram entregues 6.200 kits escolares. A Educação Estadual também entregou 2.147 kits para alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental de responsabilidade das prefeituras, por meio do programa Alfa Mais. Os kits escolares são compostos por cadernos universitários, calculadora de bolso, canetas esferográficas preta, azul e vermelha, cola branca, esquadros, régua, transferidor, lápis de cor, lápis grafite, apontadores e borrachas escolares. A quantidade de itens em cada conjunto varia conforme a etapa de ensino atendida. Marcos Barbosa, para o GO em Foco.